Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui falaremos a Respeito dos limites e aumentos de limites do Banco Santander bom pessoal é o seguinte você Que é cliente Santander ou você que está aí pensando cogitando se tornar um dos clientes do Banco Santander porque provavelmente você deve ter visto em algum vídeo alguém ou até mesmo nos Comentários de algum vídeo alguém falando que o Banco Santander é praticamente que uma mãe quando Se trata-se de aumento de limite ou limite liberado em um cartão de crédito é praticamente considerado Que uma mãe para alguns clientes eu digo assim que para alguns clientes porque é aquela coisa né não Dá para você generalizar em banco nenhum porque é algo que quando se trata-se de crédito todo mundo Vai passar por uma análise de crédito e como toda análise de crédito depende da aprovação do banco No entanto nesses últimos meses o Banco Santander tem procurado facilitar bastante aí o acesso ao Crédito desses clientes com isso que acaba ganhando é você que consegue aí ter mais uma opção de banco E também de cartão de crédito o cartão de crédito Santander SX acredito que seja o carro-chefe deles é Um dos cartões que mais as pessoas são aprovadas nele bom pessoal dito isso é o seguinte o Banco Santander É muito conhecido justamente por esse motivo aí de liberação de crédito e quando a gente fala em crédito Pessoal tenha em mente que isso não inclui apenas cartão de crédito não isso vai além vai empréstimo Pessoal vai financiamento entre uma variedade imensa de linhas de crédito que um banco pode oferecer Muitas pessoas tendem a escolher o banco Santander justamente por esse motivo pela facilidade que ele Tem de liberar essas linhas de crédito e também pelas taxas de juros que em alguns casos dependendo do Perfil é bastante competitivo no entanto o cartão de crédito Santander SX esse que a maioria das pessoas Tem tem passado aí por algumas mudanças quando eu falo a respeito de tempo de aumento de limite Geralmente antes de tudo isso acontecer de toda essa crise em nosso país acontecer geralmente com 3 4 meses você já ganhava aí um aumento de limite só que agora tá cada vez mais sendo demorado aí Esses aumentos de limite quando eu falo isso pessoal não é baseado em uma única pessoa como eu já falei aqui Aqui no canal quando eu falo isso é baseado na opinião de muitas pessoas que eu vejo aqui reclamando ou seja Não é uma única pessoa que tá dizendo que os aumentos de limites do Banco Santander estão demorando cada vez Mais para acontecer o que está acontecendo é que diversas pessoas reclamam que tá passando 6 7 8 meses para conseguir E às vezes dependendo do cliente nem chega a conseguir aí a pergunta que não quer calar você é cliente do Banco Santander se for deixa aqui abaixo no campo dos comentários quando que foi que você recebeu o seu Último aumento de limite e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para Que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui nosso conteúdo Clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou